Raja da consciente, munição no pente Descarrega o letra, levando de mente Fazer diferente, olhar para frente Pensa no futuro, atitude no presente Acredito e faço, com amor e carinho Palavra tem poder, vou seguir o meu caminho Com resiliência e raça, gingando no passinho Fazendo acontecer, sinceramente sou lindo Sou revolução, faço visão de incentivo Buscando evolução, pensamento positivo A lei da atração, pode pá que faz sentido Vai mesmo é tu ser, qual vai ser o seu destino? Oração, minha proteção Deus é meu bom amigo Sempre guiando a missão, nessa profissão perigo Vou levando a vida bem, calmo e tranquilo Sei quem trama e quem fecha a firmeza comigo Família sorrindo, progresso fluindo Trabalhando e no silêncio, adquirindo Objetivo cumprido, responsa nos compromissos Mete marcha pro estúdio, lança mais um misso Encostei no DJ Ruivo, sou talento de quebrada Já coloco capacete que lá vem pedrada Me trajei na picadilha, vilão de quebrada Eita porra que vida, ostentando risada Levanta as taças, um brinde a vitória São dias de luta e dias de glória A vida é muito boa pra quem sabe viver Se colhe o que planta, é muita fé para vencer Levanta as taças, um brinde a vitória Dias de luta, dias de glória A vida é muito boa pra quem sabe viver Se colhe o que planta, é muita fé para vencer Raja da consciente, munição no pente Descarrega o letra, levando de mente Fazer diferente, olhar para frente Pensa no futuro, atitude no presente Acredito e faço, com amor e carinho Palavra tem poder, vou seguir o meu caminho Com resiliência e raça, gingando no passinho Fazendo acontecer, sinceramente sou lindo Sou revolução, faço visão de incentivo Buscando evolução, pensamento positivo A lei da atração, pode pá que faz sentido Vai mesmo é tu ser, qual vai ser o seu destino? Oração, minha proteção Deus é meu bom amigo Sempre guiando a missão, nessa profissão perigo Vou levando a vida bem, calmo e tranquilo Sem quem trama e quem fecha a firmeza comigo Família sorrindo, progresso fluindo Trabalhando e no silêncio, adquirindo Objetivo cumprido, responsa nos compromissos Mete marcha pro estúdio, lança mais um misso Encostei no DJ Ruivo, sou talento de quebrada Já coloco o capacete que lá vem pedrada Me trajei na picadilha, vilão de quebrada Eita porra que vida, ostentando risada Levanta as taças, um brinde a vitória São dias de luta e dias de glória A vida é muito boa pra quem sabe viver Se colhe o que planta, é muita fé para vencer Levanta as taças, um brinde a vitória Dias de luta, dias de glória A vida é muito boa pra quem sabe viver Se colhe o que planta, é muita fé para vencer DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Eita pra quem sabe viver Se colhe o que planta, é muita fé para vencer Fazendo acontecer, sinceramente estou lindo Sou revolução, faço visão de incentivo Buscando evolução